A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é batalha dos estudantes, a mais brava da pista Foco na batalha, foco nos assista Batalha dos estudantes, a mais brava da pista Foco na batalha, foco nos assista Ô irmão, eu deixei luzes no meu caminho pra mim não me perder Falou que ia morrer, de tanto matar E depois que ia matar, de tanto morrer Eu vou montar como que fosse, não tá ligado Que seu pescoço eu corto passando e não há lixa Não tem como morrer de tanto matar Só o dono do jogo que vai ter uma segunda ficha Não, não, essa rima cê mandou no RJ Sabe o que cê vai perder pra mim? Agora eu faço o verso de fato E eu provo que cê nem em si Você falou que corta meu pescoço Só que aqui o rap é compromisso Porque eu tenho um corpo fechado Tutão, um dia eu quase que fiz isso Ô parceiro, tá ligado que eu vou te batendo E agora acaba com autoestima Você tá falando que eu mandei essa rima no RJ Eu repeti o raciocínio e não há rima Então é melhor você parar pra pensar como que acontece Tá ligado que agora eu faço nessa linha O oponente é diferente e o estado também O oponente tem a mesma cara que é a minha Não, não, nada a ver Você que tá aqui nos comparando Porque quando eu faço o verso de fato Cê sabe que você vem até me encarando Você falou que vai colocar a segunda ficha Só que agora cê perde pro net Só que o seu play 1 não vai ser nada Se tiver quebrado de parte do pé Que pé, que pé Você que vai pisar vai quebrar o meu jogo, seu louco Então toma cuidado porque eu tô jogando bem E se você quebrar, tu tá só pipoco Sabe por que vacilão? Eu vou te mostrar que é de improvisação Se queria quebrar o meu jogo Era melhor ter chegado três anos atrás Porque atualmente eu já sou campeão Parabéns se você é campeão Porque eu sei que a minha hora vai chegar E quando minha hora chegar Não vou fazer igual você E na cara dos outros eu vou jogar Porque agora eu vou fazendo o meu verso Por isso que agora cê é o feijão com arroz Você perdeu o PMT e pede pro Prado o volume 2 E na cara dos outros eu vou jogar